Eu estou passando mal Porque escolhi ser diferente Eu não vou com toda a gente Os passos ninguém consegue Sou tipo anormal Meus papos são diferentes Olho muito para frente Não mostro muito meus dentes Chama-me de um animal Trabalho duro, eu não canso Faço o que acho ser certo E cago pra todo o resto Dizem que eu não presto Sou muito açucarado Macondinho orgulhoso Conhecido poucos amigos Quando fecho os meus olhos Eu só vejo invejosos Com rostos mascarados Com seus sorrisos, sorrisos falsos Quando fecho os meus olhos Só vejo invejosos Com rostos mascarados Com seus sorrisos, sorrisos falsos Sempre que cair, eu levantei E continuei na mesma estrada E assim serei até o fim E eu farei uma diferença Essa guerra não tá fácil Poucos ao meu favor Apenas eu defendo a minha base Com ronics ao meu redor Muitos já desistiram E os que ficaram são verdadeiros É por isso que todos desagradecem Oh meu Deus Oh meu Deus, a minha gente não tem preço Sempre te verão por perto Recebido o teu abraço Tiraram do cansaço E eu fico muito grato Quando fecho os meus olhos Eu só vejo invejosos Com rostos mascarados Com seus sorrisos, sorrisos falsos Sempre que caí Eu levantei E continuei Na mesma estrada E assim serei Até ao fim E eu farei Uma diferença